Fala rapaziada, o que é que tem a ver esse vídeo de Rica Perrone, sorria Luan, você está voltando pra casa, o que é que tem a ver isso e o esporte, daqui a pouco eu vou chegar lá tá, mas tem muita coisa relacionada com o Diego Souza e vamos fechar também o combo de notícias em relação a Luan, isso aí é um papo lá pro final do vídeo. Primeiro rapaziada, queria trazer aí pra vocês em tela as probabilidades de acesso, tá, o GE postou hoje uma matéria em relação às probabilidades, né, às chances de acesso e de título dos times da Série B, o primeiro veio vitória por razões óbvias, é o líder, terminou o primeiro turno na liderança com 37 pontos, é o campeão simbólico aí do primeiro turno, com 67.5% as chances de acesso, concordo, acho que é bem por aí. Eu subiria um pouquinho, na verdade, subiria pra 75% de chance de acesso, mas, ok, 25.6% de chance de título, subiria também um pouquinho ali pra uns 35, 40% de chance de título, tá? Novo Horizonte no Nascimento da Colocação, com 59% de chance de acesso, eu sempre subestimo esse estímulo do interior de São Paulo, tá, gente? Ah, você tá subestimando, você é soberbo, você não presta, não sei o quê. É, gente, eu, particularmente, eu sempre fico subestimando esses times do interior de São Paulo, eu não consigo colocar esses times no mesmo balaio de vitória e esporte, eu não consigo. Respeita aí quem quer, respeita quem quer colocar um pouquinho na frente, e até entendo porque eles estão na frente, né, pelo menos o Novo Horizonte está na frente em relação ao esporte, mas, é, não vou levantar tanta moral do Novo Horizonte ainda não, tá? 36 pontos conquistados, segundo colocado, 59% de chance de acesso, eu diminuiria ali um pouquinho pra uns 45, tá? Eu, particularmente, não boto minha mão no fogo, que o Novo Horizonte não tem uma maior probabilidade de subir do que de ficar, mas, ok, tá, não, ah, tá errado não, mas eu só rebaixo um pouquinho esse patamar aí. É, a chance do título do Novo Horizonte, né, de 18,6%, o Vila Nova vem na terceira colocação com 35 pontos, e o esporte na quarta colocação também com 35. O esporte, é até engraçado esse dado, né, o esporte mesmo estando abaixo do Vila na classificação, e tendo 10 jogos pra fazer no retorno fora de casa, e o esporte não fez uma boa campanha fora de casa nesse primeiro turno, o esporte ainda assim tem 5% ali a mais em relação ao Vila Nova na projeção da busca pelo acesso. E o Vila tem 10% ali, 10,8% chance de título, e o esporte 13,4% a chance do título, tá, rapaziada? E aí, gente, só pra finalizar, esse primeiro recorte aqui da análise de busca pelo título, o esporte eu diria que tem 60%, 62%, 65% de chance de acesso, pra mim hoje o esporte, depois do Vitoria, tem mim que tem maior probabilidade de acesso, pelos reforços que chegaram, também, mas não é nem só isso, é o peso da camisa, é a força do esporte na Ilha do Retiro, é o contexto inteiro. E quais foram os grandes reforços do Novo Horizontino? Eita, trouxe grandes reforços. Se tiver aí, você pode até me corrigir nos comentários, eu não conheço nenhum. Grande reforço, nada. Qual foram os grandes reforços do Vila Nova? Henrique Almeida, até agora, né? Só, gente, assim, de mais nada também. Então, eu colocaria o esporte ali com uns 10%, com maior probabilidade, em relação ao Novo Horizontino e também ao Vila, tá? Mas, de fato, eles estão fazendo uma boa campanha assim, tem que dar todo o respeito aí para os times do G4. O Crissima vem na quinta colocação com 43% de chance, Guarani com 34, Mirassol com 26, Juventude 19, Botafogo de São Paulo, Ceará com 16. Óbvio que, tipo assim, duas rodadas ali, duas derrotas seguidas para um time e duas derrotas seguidas para um outro time, isso aí flutua 10% para cima ou 10% para baixo, naturalmente. Mas a probabilidade do Ceará hoje, de fato, eu vejo que é por aí, assim, eu ainda subiria um pouquinho a régua do Ceará para uns 25%. 25%, eu diria que essa é a probabilidade do Ceará de subir. O Ceará, de fato, se afundou na Série B e vai ter que tirar sete pontos aí do esporte, que é o quarto colocado hoje, o que é algo difícil de crer hoje, tá? Hoje não mostra muitas perspectivas o time do Ceará, que vai engatar uma sequência de vitórias e tal. Já falei isso aqui no vídeo anterior, o Ceará vai ter que ganhar pelo menos 12 jogos para subir. Se a projeção continuar, mais ou menos assim. 12 de 19, tem que empatar uns 4 jogos ali, 3 jogos pelo menos, e perder uns 3 só no segundo turno. Com esse time aí, com essa bola, dá muito para crer nisso aí não, tá, rapaziada? Só para passar aí o complemento para vocês. E para fechar aqui, tá? É minha tier list, deixo o esporte segundo, o Vitória eu passo para cá, o Vila eu passo para cá, e eu deixo o Novo Horizontino fora do G4, tá? O Ceará, ele hoje está lá para a projeção de oitavo, colocado mesmo, e já caiu o ABC, coitado, viu? Vai penar demais para cair, para ficar, mas vai cair mesmo. Infelizmente, não tem chance, mas para os meus amigos torcedores do elefante, né, do ABC. Rapaziada, só para passar esse contexto aí inicial, cada probabilidade, e agora eu queria focar nisso daqui. Sorria, Luan, você está voltando para casa e tal. É um vídeo de Rica Perrone, e eu já adianto. Peguem todo o vídeo de Rica Perrone, eu vou deixar o trecho aqui para vocês, abraço aí para a Rica e tal, se inscrevam lá no canal dele, quem quiser acompanhar, ele não fala muito do esporte, então quem quiser se inscreve, quem não quiser também não se inscreve, não. Mas, enfim, o vídeo de Rica sobre Luan, você troca a palavra Luan e coloca Diego Souza. Você troca a palavra Grêmio e coloca esporte. Quando ele fala a torcida do Grêmio, encarem como a torcida do esporte. Quando ele fala Luan, encarem Diego Souza, é basicamente a mesma coisa. Óbvio que Luan ainda tem 30 anos, óbvio que os contextos são diferentes, Diego Souza tem muito mais bons momentos no recorte recente do que Luan, óbvio que o Diego Souza está se aposentando já na próxima temporada ou nessa ainda, Luan ainda tem uma carreira, teoricamente, mais 5, 6, 7, 8, 9 anos, sei lá. Eu sei que são contextos diferentes, Luan está uma tirissa aí há um bom tempo, mas o contexto da análise de Rica é o mesmo. Primeiro, gente, financeiramente, e só para colocar o contexto mais uma vez sobre Luan, Augusto Carreiras até falou, 10 dias atrás no podcast em bolada, agora a gente já tentou buscar Luan, já tentamos, tentamos e não deu certo. Agora, se Luan quiser vir jogar aqui, ele de fato vai ter que nos procurar, a gente não vai atrás dele não, e acabou que Luan não fechou com o esporte, ele está indo lá para o Grêmio, tá? Eu, como torcedor do esporte, analisando a contratação de Luan, eu não acho que foi uma boa não, assim, uma boa quando eu falo é, eu não acredito que ele vai performar, não vai jogar muito bem, não. Agora, eu não sou torcedor do Grêmio, né? O torcedor do Grêmio provavelmente está gostando, o salário é 50 mil reais com produtividade, bonificações se ele performar, então, se ele jogar bem, o Grêmio vai ganhar muito, se ele jogar mal, o Grêmio vai perder pouquíssimo, então, existe ali sim, uma possibilidade do Grêmio ter um bom retorno técnico e retorno financeiro com o decorrer aí da temporada, tá? Se Luan jogar bem, Copa do Brasil, Beleza, eu não vou focar lá no Grêmio, não, tá, gente? O ponto agora é para trazer o seguinte, primeiro que a Rica fala sobre a questão financeira, né? Rapaziada, Diego Souza, mais uma vez, tá? Primeiro dia, mil camisas, às vezes trezentos reais, trezentos mil reais. E aí? Precisa dizer mais nada, né? Só no primeiro dia de venda de camisa, provavelmente ele ia vender um número muito bom. Óbvio que esses trezentos não iam cair no bolso do esporte amanhã. Óbvio que não, tem a Umbro e tal, tem todo o contexto aí, mas financeiramente é um negócio viável. Diego Souza é craque. Se ele jogar cinquenta por cento do que ele sabe, ele ajuda demais na Série B, com pelo menos quatro gols. Então, assim, tá voltando para um ambiente que a torcida ama ele, que vai tolerar mais ele, vai aguardar mais. E óbvio, né? E se aguardar mais, é também se o esporte vier bem na Série B, vai ter mais paciência com o Diego Souza, ele pode errar muito mais aqui do que em outro clube do futebol brasileiro. Óbvio que também o Diego Souza veio para cá, porque não tem nesse momento nenhum outro clube interessado do patamar do esporte no mercado da bola, né? Então, eu sei que tem todo o contexto. Agora, dito tudo isso, eu acho que tem opções melhores no mercado para o esporte trazer. Por exemplo, já já chegaria para ser titular absoluto quando o Juba sair, tá? Poveda. Hoje, Poveda, eu depositaria mais cheias em Poveda do que em Diego Souza. Luca é um cara mais multifuncional, vamos dizer assim. Agora é que o Diego Souza agrega no marketing, venda de camisa, sócios, ingresso público, dinheiro, então, é viável. O que é viável é isso aí, de fato, não tem como negar, não. Mas eu vou deixar aí o vídeo de Rick Caperrone, e mais uma vez, encarem Luan, como se fosse Diego Souza, e a torcida do Grêmio, como se fosse a torcida do esporte. Só. Para mim, o resto é a mesma coisa. Tamo junto, e dá pra sair para todo mundo, a gente volta mais tarde. Valeu. O que falta para o Luan? O que pode motivar o Luan? O que pode motivar o Luan? É a torcida do Grêmio. Não tem absolutamente nada que possa motivar esse menino, porque a torcida do Corinthians não mexeu com ele. A torcida do Santos não mexeu com ele. A seleção brasileira, como uma nova, antiga meta, não mexeu com ele. O que pode fazer com esse menino dar um estalo nele, e ele, talvez o fato de estar no Grêmio, botar aquela camisa e falar, cara, aqui, eu não preciso provar. Eu preciso só me recuperar, porque eles estão me dando apoio, eles estão me dando condição, todo mundo aqui sabe o quanto eu jogo. Eu sou um ídolo aqui, independente do que eu faça. E isso é uma condição muito rara, isso é uma condição muito difícil de um jogador ter. Você ir para um lugar onde você tem calma e a paciência para se recuperar. Por quê? Porque o torcedor te ama. E o torcedor do Grêmio ama o Luan. Independente do torcedor considerar boa ou ruim a contratação, vai ter gente que acha ruim, tem gente que acha boa, tem gente que acha arriscado, tem gente que pegou raiva porque ele saiu do Grêmio jogando mal, enfim. Cada um tem a sua posição, mas no fundo, todo torcedor do Grêmio tem uma relação de gratidão muito fodida com o Luan. O Luan deu uma Libertadores para o Grêmio sendo protagonista disso, jogou uma Copa do Brasil também muito bem. O Luan foi o melhor jogador da América do Sul em 2017. Então você não pode pegar um jogador desse que está na história do Grêmio, chamado de reizinho, não é à toa, pelos tricolores lá do Sul. Você não pode pegar uma história do jogador desse e tratar ele como um jogador qualquer. Talvez o Luan, se ele chamasse Joaquim e não tivesse essa história, seria um absurdo o Grêmio ir lá e contratar um jogador que há anos não está mostrando que está funcionando. Talvez fosse. Agora, um jogador que você sabe que é craque, o Luan é craque. Que você já tem uma relação fodida no teu clube, com a torcida. No mínimo, camisa tu vai vender pra caralho. Ou seja, o que o Luan vai ganhar de salário base antes da produtividade, só de camisa ele paga. Então já não é prejuízo, não é investimento errado, nem nada disso. Não se sabe de momentos em que o Luan tumultuou o elenco, etc, etc. Então, mal pro Grupo Lua também, em tese, não faz. E dificilmente vai fazer. Algum jogador vai ser um problema no elenco do Renato. A gente sabe como é que o Renato é com os jogadores. Então, porra, se o próprio Renato está dizendo não, não, vem, traz de volta que eu quero tentar arrumar ele e tal. Ele está ouvindo tudo que ele tinha que ouvir. Está aqui a torcida que te ama, está aqui o clube que você cresceu, o lugar onde você não vai ser cobrado, você vai ser motivado. Se você errar a torcida, pelo menos nos primeiros meses, vai aplaudir. Então, tudo aquilo que o Luan precisa, só o Grêmio pode dar nesse momento. Então, é ótimo para os dois. Eu não vejo nenhuma possibilidade de ser um mau negócio. A não ser que o Luan cometa uma barbaridade lá no Grêmio, coisa que no histórico dele não tem. Você pagando um salário justo por produtividade num jogador que você sabe que se explodir, ele resolve o teu problema, porque se o Luan jogar 80% do que ele pode, o Grêmio está disputando o título brasileiro. O Luan é craque, gente. O Luan ganhou uma Libertadores da América entrando na área do adversário na casa dos caras na Argentina, andando e cagando para o goleiro e deu um topinho por cima com 20 e poucos anos. O Luan é craque. Só que, por N motivos, as coisas não estão funcionando. Então, você está contratando muito barato um jogador que tem o potencial de resolver o seu problema. Se ele vai resolver ou não, são outros 500. Se eu tivesse que apostar, eu acho que o Luan nunca mais vai jogar o que ele jogou em 2017. Mas, eu tenho muito mais certeza de que o Luan pode jogar um futebol que seja um fator de desequilíbrio para o Grêmio em 2023 do que, por exemplo, o Joãozinho que o Grêmio vai trazer lá, o Juanito que o Grêmio vai trazer lá do Penharol. Eu tenho muito mais porque eu sei que o Luan é capaz de fazer isso porque eu já vi. Então, é diferente. Enfim, resumindo, eu apoio completamente a transferência. Acho que é um bom negócio para todo mundo e acho que mesmo se o Luan não conseguir voltar a jogar frequentemente como ele jogava, eu acho que no mínimo um grande momento para a memória do torcedor grêmio que ele vai gerar. Seja na apresentação, se o Grêmio puder, inclusive, fazer isso na quarta-feira pré-jogo, imagina, que do caralho, estádio lotado antes do jogo, pum, entra o Luan com a camisa do Grêmio e dá um porra, já explode o caldeirão. ajuda até no ambiente do jogo que o Grêmio tem contra o Flamengo, mas no mínimo a apresentação e no mínimo o primeiro gol do Luan serão dois momentos que o torcedor do Grêmio vai guardar para sempre no coração dele de uma maneira especial. Então, não vejo 10% dos problemas que as pessoas colocam, muita gente entende, todo gasto é gasto, tem gasto que é investimento, gente, tem gasto que é gasto.